Música Venho da terra pampeana desta pátria brasileira Não nasci de cesariana e eu vim amando a campeira Quando eu sou pra unir no mundo da minha querência flor Me enrolaram na dois panos do velho pai domador E ali num berço de couro nos fundos de uma invernada Ouvindo berros de touro e relixos da manada Uma coruja agorava no meio da ventania E o crista rubrado enceava que outro galo nascia Eu sou um gaúcho desta querência buenacha E quando me invoco faço revolta pra caixa Não sou daqueles que só se pincha em setembro Pois pelo que eu me lembro Eu já nasci de bombacha Música A gaita de travesseiro e o poncho de cobertor Deu meada de gaiteiro e a sina de cantador Cresci campeiro e vendendo aconselhando a porreadas E nos finais de semana entre baixos e teclados Quanto taquim na maneira que a braga eu já cantei Corjo na companheira nos meus braços corcoveando Ninguém me bota maneia porque canto meu rincão E nas rodadas mais feias saio de rédeas na mão Eu sou um gaúcho dessa querência buenacha E quando me invoco faço revolta pra caixa Não sou daqueles que só se pincha em setembro Pois pelo que eu me lembro Eu já nasci de bombacha Venho da terra pampiana desta pátria brasileira Não nasci de cesariana e eu vim a mora campeira Quando sopravo minando na minha querência flor Me enrolaram na dois panos do velho pai domador E ali num berço de couro nos fundos de uma invernada Ouvindo perros de touro e relinchos da manada Uma coroa jogada no meio da retania E o cristalubro anunciava que outro galo nascia Eu sou um gaúcho desta querência buenacha E quando me invoco faço revolta pra caixa Não sou daqueles que só se pincha em setembro Pois pelo que eu me lembro Eu já nasci de bombacha Eu sou um gaúcho desta querência buenacha E quando me invoco faço revolta pra caixa Não sou daqueles que só se pincha em setembro Pois pelo que eu me lembro Eu já nasci de bombacha Somos gaúcho!